E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo da série de Sword and Fade 7 Diretamente hoje paramos, a seita tinha acabado de ser atacada, nós salvamos a seita e agora estamos voltando Com a missão aí de recuperar todos os espíritos, né? Os espíritos super naturais aí Pra fortalecer a Yui Yui Kenshin, na verdade Kenshin é o nome dela, né? Um monte de mortos na seita, pessoas recuperando, tentando salvar eles, né? A seita que era viva, cheia de luz, ela está nas trevas, mentira, está só, hein? Bom, vamos voltar lá que a gente tem que voltar a falar com o velho da seita Eu esqueço o nome da setemunia, eu não acho que isso Não é sem de me ouvir Bom, vamos lá. A cônica dos espíritos estava sendo mantida pela seita Tian Shi, Montanha Shin Bei, cônio imuvante, isso não parece falso. Sr. Manzeng é o mestre da maior seita, ele não precisa mentir com a gente. Não quando você trata desses idiotas, você não sabe o que eles fizeram. Bem, qualquer forma, o velho livro da nossa seita também documenta uma destra similar. Foi domado e controlado pelo mestre, o grande mestre. Mas, de uma forma ruim, os espíritos se perderam depois que o grande mestre morreu. Talvez essa seja uma das prontas do grande mestre. Desde que você acha que essa prontas do espírito é autêntica, eu vou fazer minhas preparações para ir para o canio imuvante. Você vai para o canio imuvante? Desde que eu sei que os espíritos vivem lá, vale a pena pintar. Se realmente é o espírito do grande mestre, você poderia ter cultivado por cento de anos. Além disso, ele deve ser bem poderoso. E ele não vai ser domado por ninguém menos do que o grande mestre. Por favor, eu não sabia nem se a brista pertence ao mini mestre. Espíritos supra-naturais tem instinto há anos. Eu não posso desistir simplesmente porque é perigoso. Ah, aceita mingu agora no meio. Realmente precisa desses espíritos. Sim, eu sei mais do que qualquer um. Era só a segurança mais importante. Se você está preocupado, eu posso acabar com meus parentes fazendo promessa. Eu definitivamente vou parar quando eu sentir que ia ter gosto. E eu vou me arrepender se eu não tentar. O Xiu. O Xiu Wu vai vir com você? Vocês não precisam ficar perto de um do outro? Sim, eu vou com ela. Ah, então eu estou mais aliviado. O Xiu Wu vai com você, então não tem mais perigo. Hoje deve ter sido muito duro. Vocês devem descansar. Apesar que essa não é uma terra divina, e tem muito poder puro aqui. Meu poder espiritual está se esvainho, então eu tenho que dar duro. Falar cultivando para ficar, para manter o poder, né? O que você está pensando no planeta? Apenas a災 Eigenpla O Xiu. O que você está vendo? Você se lembra do planeta que avalia com o paraíso? É, se lembra do planeta. O que é a árvore sagrada do mundo? O que é que é esse nome da árvore? Quem é essa deidade Lorde? Tio, você tem que lembrar. Os demônios celestiais se rebelaram contra as deidades. Todos poderiam cruzar as seis rendas, passando pelas novas pontas. Essa tem que dar a rota todos os demônios celestiais. Sim, meu Lorde. Eu acho que é importante erradicar as pessoas viciosas. Se o culpado não for pego, a raça humana casa vai se ferrar. Porque minha espada, eu tenho que encontrar um caminho para o reino de moneta. O que é que é a árvore? Eu tenho que encontrar um caminho para o reino de moneta. O que é esse nome da árvore? A árvore me pediu para ficar no reino humano. Por enquanto. O que é que é isso? Irmã? O que é que ela está indo? A espada dele voando nas costas dele, cara. Esse aqui não é bug, ele faz as espadas voar mesmo. Se eu quiser. O cara é top, né? Ele está falando com os pais dela mortos. O pai dela morto. Falando que os demônios celestiais atacaram a sua espada. O Janshin. O Janshin é tão rígido quanto o Bastion. Ele parece uma boa pessoa. Mas é necessário ser uma espada. O Janshin vem com sua espada. Ele pairs com a espada. Se eu quiser. Ele tem uma espada, a gente põe lá. Eu vou sair amanhã. Mãe e pai. O que é que ele está indo? O que é que ele está indo? Nesse caso, ele morre e ele vai para o inferno. Eles não conseguem responder o que você falou. Eu vou por você amanhã, sempre se preocupar, irmão. Eu insisti em ir para essa viagem sem perguntar primeiro, desculpa por isso, não? Como é o reino das deudades? O reino das deudades é muito mais lindo do que o reino humano, eu sempre guardei a fonte Xunzi, então eu não conheço muito, mas se você quiser visitar o reino das deidades, eu pedi permissão para a Deidade Lorde para você poder ir para lá. Mas não é bem isso, eu sempre estou me perguntando, vamos me levar a sério, é muito tarde, e nós temos uma monta no jornal da manhã, tenho um bom descanso. Ele tinha falado, seu pai está morto e tal, mas você não vai conseguir falar com ele, foi bem sensível, mas... Aí ela perguntou onde ele... como ele sabia onde ela estava, ele falou que era por conta da simbiose. Falou que vai mandar o tio dela, né? O cara da... da... do vilarejo lá, vim... falar com... me ajudar o vovô aqui de vez em quando. Esse bichinho aqui... Você conhece a jornada do céu e da terra? Jornada do céu e da terra? Olha você, tão ignorante. Eu vou ensinar você. É um card game popular... com seis anjos. Não somente humanos. Até as deidades dos demônios vão se jogar eles. Venha e jogue um pouco. Eu vou ensinar você. Tá, é... Os players pegam quatro cartas. Do dez. Clique na carta para jogar a carta que você escolheu. Compara as cartas na zona três, que é a zona do batalha ali. Ah, para eu ganhar a vida do oponente tem que estar baixa. Tá, perder minha vida tem que estar baixa. Habilidades conferidas nas cartas. Céu, terra e humano. Atividades habilitadas como coletano. Quando você acerta a carta, você manda a carta, acumula e calcula dano. Então a gente HP, seu HP, melhor do seu HP ou... HP igual a zero. Tá. Os atributos céu, terra e humano relacionado ao mapa. Colete... Ah, para usar a habilidade eu tenho que coletar esses três. Para usar um especial eu tenho que coletar ataque e cura. Raridade. Ouro, prata e bronze. Tá. Não entendi nada, mas... Não está. Realmente eu coletei um e ele coletou. Vai poder alimentar como conta do elemento. Previsou? Agora eu toquei. Seguinte é a minha vida. Agora eu toquei uma ideia. Agora eu toquei uma ideia. É. 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 É, é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, não bugou, o jeito está indo Tem que ver os barulhos Olha um moleque corte com uma roupa que eles nem conseguem andar Tem que andar com os braços abertos como se estivesse assado Toda a prosperidade da Santa Tia em si deve ser devido a divindade Essa divindade você está bem? Está pronto? A irmã, você vai estar aqui? A irmã, a Sueli Tia está na Santa Tia Agora você precisa focar na sua prioridade Bem Mas não vou lançar nenhuma magia Minha primeira vez fazendo isso Não sei se eu consigo fazer isso A diferença é essa vez Você vai lançar a magia por si só Não se preocupe Você vai conseguir fazer isso É assim Os enviados da seita chegaram aqui Ah, vai ter a reunião entre as seitas A seita Tia foi atacada por demônios Eu gostaria de agradecer a todos que vieram Mestre, quem que atacou vocês? Isso foi os demônios celestiais Foi na batalha A paga da divina foi destruída Teve muitas mortes no aceito Demônios celestiais? Parece que é a raça demoníaca Não parece Eles são os demônios Demônios celestiais são um dos oito demônios Qual o propósito dos demônios celestiais? Calma, Mekness Não porque eu convidei vocês aqui Para falar a verdade que eu sou Que eu sei Vocês vão ouvir Sobre o segredo da seita Que foi escondido por sete anos É sobre as bestas viciosas E a Demônios celestiais Só a divindade, por favor Que foi escondido por sete anos Posta do seu poder, sua divindade. Vamos, moleque. Esse cara está me segurando. Vamos, moleque. Como eu falei, o que eu vou fazer falar é uma brincadeira. Eu estou mostrando esse cara e mando para as pessoas viciosos para atacar a doar eles próximos. Para distrair a gente. Mas afortunadamente a deidade Lorde mandou um general para matar a besta Kim Shikua. Ele está me segurando. Ele está me segurando. Ele está me segurando. Ah, eu não gosto de ser perturbado. Ele já bloqueou a montanha de Shukua. Vamos ver se eles conseguirem vir para cá. O que eles estão querendo fazer aqui no mundo humano. Já é difícil o suficiente para a gente lutar contra as bestas viciosas. Ainda mais contra os demonios celestiais. Por favor. Ouçam eles. Seita Shushan vai selar a fonte da moneda. Seita Shushan protegeu o escolhido por 7 anos. Agora que a gente sabe que os culpados são os demonios celestiais. precisam dar ajuda de você para lutar contra eles e derrotar-se. A nossa responsabilidade é lutar contra o mal. Mestre Yuxia. Alguma coisa errada? Quero saber como nós podemos ajudar a se ter a chance. Nós não precisamos fazer nada de diferença. Precisamos proteger nossos discursos protetivos. Ok. Aqui. Vamos contar o segredinho. Que? Mestre, você tem certeza? Sim, vai lá. Ok. Obrigado, mestre. Estou saindo. Eu vou escrever para você algumas cartas. Você aceita a ação de concursos lhe dadas? Ah, está falando do poder absurdo lá no ar. Ele conseguiu fazer o que muitas pessoas iam precisar fazer juntas. Por vários meses ele fez em um dia. Em um minuto. Eles também falaram que acharam estranho. Que não falaram nada sobre o passado do garoto. Nem muito sobre a idade. Opa. Ah, não. Foi rodar com o vilarejo para procurar a deidade. Vamos ver como ela luta. Vamos ver como ela luta. Ah, pode recorrer a membra do meu grupo, né? Ah, da hora. Deixa eu ver os especiais dela. Não, não, não. Uuuh. Ah, de forma. Obrigado senhorita, de nada, vocês estão dentro do capo de força protetivo, como tem monstros aqui? Bem, você sabe, o encantamento do capo de força quebrou um tempo atrás, os voadores da Santa Chance X repararam ele, mas a gente não esperava que os monstros poderiam pegar essa oportunidade e entrar. Se não fosse por você, eu seria um homem morto agora. Ok, eu vou para o vilareio, deixa eu só conseguir mais informação. Olha que bonitinho, deixa eu voltar para desistir aqui, apesar de eu inventar um boneco. Deixa eu ver, as cartas dela ficaram, se aquilo ali é carta, né? São talismóveis para um vermelho, acho que os ataques dela ficam desse elemento agora. Aí tem dois elementos de eletricidade também. Olha que legal! Ah, está, dele! Wow! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Vem cá. Ah, não sei o que não. Nunca vi ele. Você está procurando com o garotinho também? Não. Ok. Um dia atrás, vários de você tinha sido procurando com o garotinho. Eu sei que você está procurando ele também. Você sabe onde está o herói que matou a besta viciosa? Procurando para alguém de novo? Pergunte para os oficiais, por que todo mundo está vindo para mim? Ah, bem. Desculpa. O garoto está um puto, velho. Você sabe quem é um deidade que matou a besta viciosa? Eu ouvi que era um herói. Ele é mais poderoso do que os cultivadores da C.T.A.C. Você sabe onde ele está? Não sei. Ok, obrigado. O garoto está na cadeira. O que é isso? Isso parece raro. Olha como você vê. meu dinheiro compartilhado com o outro, tô louco, ela já tá fazendo parte do outro grupo, é isso? nem conhece eles aí, meu dinheiro parece que tá compartilhado, acho que é o mesmo grupo que eu tinha antes agora eu tô aqui já, já vou melhorar isso aqui, cheguei no level mais alto, aqui também eu vou fazer um bom dia, eu vou ficar aqui dentro e eu vou fazer um bom dia a ver que estou fazendo um bom dia, eu vou fazer um bom dia para mim, eu vou fazer um bom dia um bom dia para não ter um bom dia, só que eu quero ir para você Vou perguntar para a ultima pessoa que falta. Quem é? Você conhece a deidade que matou a besta viciosa? Que? A besta viciosa? Eu quero dizer a besta que quebrou o campo de força no outro dia. O que? Eu simplesmente me mudei para cá recentemente. Eu ouvi que a Ceita Chen Xi está protegendo a gente. Como pode uma besta viciosa vir para dentro? Eu tenho que me mover para a Ceita Chen Xi imediatamente. Espera aí. Eu acho que a gente não entende isso. Mas eu vou para a minha mãe e para a minha mãe. Ela disse que irá visitar a Ceita Minguna. Será que essa Mou King era a pessoa que a... Que a... Que a... Que a... Que a... Que a... Tinha falado no começo do jogo? Falando que tinha... Ah, tinha uma pessoa que também era membro da Ceita. Mas ela... Ela foi para algum lugar e não voltou faz tempo e tal. Acho que era ela. Talvez ela era membro da... Ou faz parte da família deles lá também. Apesar que o... Não, não é da família não, né? Porque aconteceu sobremome. Talvez tem alguma enrolação. Ah, agora dá para jogar... Jogar um joguinho de cartas. Já sabe o que eu ganho jogando esse joguinho de cartas, cara. Será que é igual do... Final Fantasy VIII? Que o último Final Fantasy V eu joguei. Eu... Eu... Eu não seria gostosa. Eu não tinha que agradecer... Falou, seimbair. Eu conheço sobre ele? É o que você acha do que nãoauda? Eu tive certeza. Eu acho que não foi mais difícil a forte. É o que ele puai foi. Ele nunca foi como? Eu ainda não sei. O que é isso? Eu estou saudando com frequência, até de tempos e tempos, porque esse jogo ele está dando umas estabilidades comigo. Ela está falando que a mestra dela disse que... que é essa deidade, esse herói, que foi visto por aqui. Ela falou assim, mas eu vou lá perguntar para a Yui, para a Kisheng, que ela deve saber. Ela até cita que faz quase um ano, metade de um ano, desde a última vez que ela viu a Yui. Mal ela sabe que a Yui lutou junto com o herói, olha só. É da hora esse dash dela. Não sei se eu estou muito ansioso, mas está muito tempo só nessa região, para poder ir em outro lugar. E aí, eu estou muito tempo. Está muito tempo. Está muito tempo. Calão que está tão energético como sempre. Quando elas já são amigas. Eu ia escrever para você esses dias. Estava prestes a escrever para você esses dias. Seu Uo, normalmente você come no Reino dos Deuses. Vem, eu vou te dar algumas comidas interessantes Qual gosto? Delicioso É o gosto É muito bom Você vai restaurar sua força Vou te bater no papo Vou te encontrar você, mestre Eu trouxe um presente pra você Um chá de alguma coisa É o nosso nosso discípulo Da Saita Michu Oh, meu discípulo? Chiu, prazer em conhecer você Como você está aqui hoje? A master veio atender o grande Eu te chamo o Darius Eu não vi você há tanto tempo Eu passei aqui pra lutar sobre É uma rara chance de encontrar você, Mokin Eu tenho medo que eu estou indo pro norte Norte? Por que você está indo lá? Eu vi que tem um vale lá Que pode não ter espíritos Norte, você conhece esse lugar? Esse lugar é coberto por neve e gelo É realmente perigoso É muito fácil você se perder lá Mas eu conheço bastante lugar Talvez eu vou ter você pra ajudar Senhorita, pai Vamos procurar cober essas coisas Na brincadeira de criança Não se preocupe, mestre Já aprendi as artes de Xenxia Ah, eu quase esqueci O mestre pediu pra eu pegar um pouco de informação De um general de idade, né? Que matou a besta Viciosa Vocês viram ele? Atualmente, Xiu é o cara que você mencionou Mesmo que eu conheço com vocês Vocês não devem se esforçar demais Entendi isso, vovô Eu vou com a irmã Não vou permitir que ela reta o perigo Não estaria voadora É, habilitada Rolou Agora no mapa eu vou poder voar Com o lugar disso Agora parece que o jogo está começando Bom, tipo, eu não vou ficar explorando Tipo, ir andando pros lugares, né? Pelo jeito Cadê os meus parceiros? Ó, eu posso controlar Isso, será que vai ter uma batalha no ar aí No momento Que da hora Tá, eu penso Tá, eu tenho uma batalha no ar Bom, pelo menos é uma região diferente aí, né? Então vai ter região diferente aí no fogo, né? Então... Melhorando. Melhorando é o Senhor, queuyen ele não percebesse a missão? Você acha que euim grupão é muito obrigado? Ela me pergunta bem. Bom, nós estávamos conversando sobre o mestre dela pedindo essa informação, né? Informação sobre a deidade, né? Ela está falando que ela é normal, ela pediu, né? Porque uma deidade vem por um reino humano, não é coisa normal. Havis no... Opa, nossa aqui já... Legal, cara, eles estão sozinhos. Estão as magias sozinhos, se eu quiser trocar e ficar usando só um... Dá também. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver... Vou ver se estávamos para dormir. Tem muita vida. Tem muita vida, muitos ataques. Tudo, né? Todos estão lá no 8. Ah, agora ela ganhou uma nova habilidade. Ah, agora ela ganhou uma nova habilidade. Pô, eu quero uma habilidade nova para que chegue também. Apesar de o mundo não ser aberto, né? Não ser um mundo aberto para a gente explorar assim... Cara, a qualidade do jogo... Eita! Eu troquei. Troca de voltas. Pronto. Tanto é? Encontramos de novo Eu encontrei traços do vento Vento mau Ice cone Cone de gelo Eu não consigo chegar perto disso Não entendi o que é, mas beleza Por que está construindo dois lugares e só tem um? Não estou entendendo nada Tá, não entendi nada, mas vou fazer essa missão Por favor Eu fui roubada por bandidos alguns dias atrás E a família, a pendente de Jade foi roubada Somente Ah não, peraí Ah, tá O pendente de Jade da família dela foi roubado Eu tenho que contar para ela Beleza É 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 Vamos ver. Ah, estou feliz. Vamos lá em cima, eu tenho que entrar, vamos para entrar nesse lugar para evitar um baú enorme desse lado de fora, eu ainda vou pegar um baú enorme dentro do lado de aqui, vamos pegar, armadura, é isso não, essa aqui é a roupa dela de neve, é isso? Um desnovo, tá, esse negócio é para ganhar mais merda, tá com vários itens, nem tinha visto, uma dura, metendo ip, só que a metelou dp, só que a metelou dp, só que a mp. Como se fosse uma skin, se você trocar as outras peças não muda, mas essa skin muda. Esse aqui é de sol e esse aqui é de neve. Não, esse aqui é normal dele. Esse aqui é da seita. Vou dar um pendente para ele. Parece que é um chaco essa arma dela. É um artefato. É isso. Vem pela porta da frente. Era isso não. Vem esse skin. Deus da montanha? Acho que é atrás do deus da montanha que a gente está indo. Primeira vez que a gente veio aqui, você sabe a rota para o cânion do Uruvante? Ninguém ousa ir lá durante o inverno. O que você quer fazer? Alguma coisa realmente importante. Se você souber a rota, por favor, fale para a gente. Ok. Para a neve parar. Para a montanha. Vai ter uma caverna lá, que não é bom chegar lá perto porque o deus da montanha está lá. Beleza. O caminho da onde a gente precisa ir. E sobre a deus da montanha. Ele é o guardião da montanha em Shangui Bai. Por conta do deus da montanha a gente não parou de sofrer por conta de pessoas viciosas. Centenas de anos atrás, o Cassator conseguiu ver o deus da montanha. Para sua descrição, a base da nossa descrição a gente fez pintura sobre ele. Cada casa nessa área tem uma pintura dentro dela. Com a proteção e benção do deus, nós podemos ficar seguros agora. Agora temos um retrato aqui. Cadê o retrato? Olha aqui. Essa imagem é... O retrato parece com um espírito que está na crônica dos espíritos. Esse deus da montanha é, na verdade, o espírito que eu estou procurando. Nós não sabemos quanto a neve vai parar. Agora a gente descansar primeiro. Você tem quarto disponíveis? Desculpe. Porque os atos chegaram aqui por conta da tempestade. E o resto das... Das salas estão reservadas para nossos... Os pedidos importantes. Então você pode pegar um lugar e descansar o outro. Se não tem nenhum lugar sobrando, por favor, ofereça um lugar quieto. Eu vou pegar uma sopa. Eu vou pegar uma sopa. E você, Xiu. Ah, você está bem. Três sopas. Três sopas. Eu não quero nada. Três sopas. Bom, está falando que tem comerciantes por aqui, a gente pode conseguir alguma informação. Deus da montanha deve ser o pinto de gelo. Então seu poder deve ser mais fraco do que o Shikuku. De acordo com as crônicas, essa bênção nasceu da essência do gelo. Mas... O espírito da montanha da Centro Mingu parecia. O grande mestre passou uma centena de anos com esse espírito. Fortuno, personalmente, ele acabou morrendo antes de virar um portal. De acordo com as nossas crônicas, o espírito fugiu. Deu porque fica muito triste quando um mestre acertado morreu. Se esse é o espírito da sua seita, eu acho que ele não vai tentar te machucar. Tempestade de gelo acabou. Tempestade de neve acabou. Tempestade de gelo. Tempestade de gelo. Tempo. Ali, bem feito. Ah, sim, lindo. É sempre que houve até quando está em alívio. Sabe não, tá? Sabe a previsão. Vamos dar uma olhada, olha aí, tem que ir para a próxima, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Eita. Se inscreva no canal. 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 E aí. E aí. Quem é nós? Posso fugir pra sempre? Aparentemente Talvez dê pra matar ele se eu ficar fugindo Senão é duas porradas Acho que eu tô no level baixo, né? Mas esse jogo não te deixa ser Pelo menos não tá deixando Até agora Senão ele deve tá fraco pra caramba Faltar mais desse lugar Vamos fazer assim, vou voltar Matar esses caras aqui Eiro O que é isso? Mãe! Mãe! E aí O que é isso? Tem nada na caçoeira pão gelada? Eita! 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 Eita!